Olá a todos! Olá a todas! Gente, hoje a gente vai falar do verbo falar, dizer. Olha, só que agora precisa prestar a máxima atenção porque em português ele é dois verbos, em russo o perfeito é um verbo o imperfeito é outro verbo só que é o seguinte tem a função de falar e a função de dizer. Então, por exemplo, eu digo eu digo, vem do verbo dizer com Z você vê que em português é dizer, aí vem o infinitivo dizer, aí eu digo é com G então você vê como que em português é difícil como língua estrangeira mas eu vou pôr como falar só que você não esquece que pode ser em tradução o dizer. No curso eu vou trazer a história porque isso aconteceu existe uma história bonita. Vamos lá! O verbo falar, dizer говорить, сказать primeiro verbo говорить verbo imperfeito presente presente eu falo o você falo Você falo Você falo você falo Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. Vou marcar termina sois e vou larginolou. Eu vou verbo gavarit falar agora o futuro. O futuro imperfeito, aqui nós só precisamos colocar o verbo imperfeito. Eu vou falar. Você vai falar. Он, она, оно будет говорить. Мы будем говорить. Вы будете говорить. Они будут говорить. Agora, passado imperfeito. Passado imperfeito. Eu falava. Você falava. Я гаварил. Я гаварил. Ou... Ou... Ou я... Гаварила. Гаварила. Ты, também. Гаварил. Гаварил. Он. Гаварил. Она. Гаварила. Оно. Гаварила. Оно. Гаварила. O acento está no nesse I, mas pronunciei esse O como A, gavarila, ano gavarila. E forma plural, my, vy, ani, gavarili, gavarili. Isso é eu falava, você falava, passado imperfeito. Agora o verbo perfeito, skazat, é não tem prefixo, não tem sufixo, é outro verbo, skazat, presente, não tem, tem futuro perfeito e passado perfeito. Vamos lá. Eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, tu 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 falava мы скажем вы скажете скажете они скажут они скажут agora vou marcar as termina sony e vou ler de novo atenção esse verbo irregular é um pouco difícil para pronunciar я скажу eu falarei я скажу futuro perfeito eu falarei ты скажешь ты скажешь você falará он она оно скажет скажет мы скажем мы скажем вы скажете вы скажете они скажут они скажут ótimo agora passado perfeito passado perfeito я сказал я сказал я сказала сказал para homem сказала para mulher ou fala homem e fala mulher ты também сказал сказala eu falei você falou passado perfeito você falou passado perfeito já он сказал он сказал она сказала она сказала она сказала сказали 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 obrigado a todos isso é verbo говорить сказать o verbo falar dizer até próximo vídeo пока-пока а а а а а а